O que é o Tayaquil? Essa é minha rima, tu não sabe de nada Não sabe a disciplina, essa é que é a rima Entendeu? O que é que eu faço? Eu faço só no compasso, cê pata só nas esquinas Entendeu? Qual é que é a vida? Eu não entendi Não falou nada ainda, eu vou te ouvir Só que dá pra te ouvir, você vai tentar te explicar Só que ninguém vai querer, porque cê não sabe rimar Entendeu? Qual é que é a vida? É isso aí Fica suave, é isso aí Rimei, 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 mas valei um pouco mais Você é muito forte pra caralho E merece os dias dos pais Cê entendeu? Porque eu não entendi Tem resposta do outro lado, vamo que vamo DJ Sorta Não falei nada porque eu sou verdadeiro E da onde eu venho, perdedores falam primeiro Já que eu escolhi, escolhi você pegar e te acabar Mano, mó zica, mano, tá tirando Cê tá falando de cadeira, cê tá embarcando Não tá falando mais nada, cê não tá rimando Cê tá olhando pra mim, cê tá pipocando Calça da partida, cabeça ardida, aviso você, bom amigo, avisa Eu faço por você, eu sou o Mojica Essa derrotada do débito, passei no Viso É isso, rapaziada Primeiro voto de gordão em 3, 2, 1 Mojica 1 a 0 Pela ordem Barulho para a Thay Barulho para a Mojica 2 a 0 Mojica Primeiro round ele levou, terminou, ele volta Vai DJ O mano me abraçou, disse o que tava sentindo Por favor, não acabe com meu filho Eu vim aqui assistir ele e ele passou vergonha Bate bola, eu sei que cê não fuma o mapa Mas eu tô aqui tranquilo, eu vim pra rimar Tá, e cê não vai ganhar, nem se você nascer de novo Nem se você comprar o povo Nem se você construir seu próprio jogo Então aqui vou passando na próxima fase Cê tá com sua mochila, mas você não tem bagagem Então pega passagem e boa viagem Eu vou destruindo você aqui Sem massagem, não é casar de massagem Não tem diversão, você não tem interpretação E não tem condução Eita, ritmo ali Sem resposta do outro lado, 30 segundos para Thay Vai que vai Valer que não seizures não meu O que te sente tanto é o empate Foi, 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 foi de moral Falando a bagagem Na tr cheforia Você acha que eu é parte? Pode falar o que é rio agora Divide, Bart O cara tá falando na memória Sem dome no peço na bagagem maior que sua história Resiste, moleque no filme Presta atenção Isso aqui é minha rima e decisão Presta atenção Eu sei que você não quer pra subliminar Só que eu sou o gerente do Sun Sun Zé Entendeu? Fica quietinho, é isso aí, então lége Porque você é visa e eu sou select Selective, entendeu? Qual é que eu tive? Você é um diludinho e eu sou do detective Entendeu? Fica quietinho é isso aí O peso da minha bagagem nem você vai souber Me ver Você é uma pessoa especial Parabéns É isso aí, ó Vamos que vamos, então Pedrinho em 3, 2, 1 1 a 0, Mojica Vocês Pela ordem de rima, barulho para Mojica Barulho para Thay Mojica Thay 2 a 0, Mojica